O morador de Senador Canedo foi vítima de um golpe ao vender um veículo. Ele entregou o carro ao golpista depois de verificar o depósito do valor acertado no extrato bancário. Ele vendeu o carro, o cara, ó, eu transferi pra você. Ele entrou na conta, tava lá o depósito. Só depois ele descobriu que tinha caído em um golpe. O problema é que o cheque depositado estava em branco. Agora a vítima luta para reaver o veículo. Patrícia Piazza mostra pra você. A vítima é um idoso de 73 anos, morador de Senador Canedo, que prefere não mostrar o rosto. Ele conta que foi abordado na rua pelo suspeito e que o homem demonstrou interesse na picape de cor cinza, ano 2007. E ele se interessou, oiou o carro, né, pegou, abriu o capô, deitou embaixo, oiou e procurou o valor do carro, né. E eu falei, disse que o carro servia pra ele. Ele tinha ver qual falta não dele, né, se ele podia fazer uma transferência. Antes de fechar o negócio, eles foram até a garagem de um conhecido da vítima para pegar algumas instruções de como fazer a venda. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a imagem do suspeito. Na garagem, a vítima foi orientada a só fazer a transferência do veículo, assim que confirmado o depósito. E assim foi feito. O aposentado foi até o banco e lá havia o valor de 27 mil reais combinado. Depois disso, eles foram até o cartório e lá foi realizada a transferência do veículo. O suspeito só não conseguiu comunicado de compra e venda porque os dados apresentaram inconsistência. Provavelmente eram documentos falsos. Segundo a vítima, o depósito foi feito em uma agência em Senador Canedo, provavelmente por um comparsa, diferente da versão contada pelo falso comprador, de que o cheque seria depositado por um patrão de morrinhos. Uma neta da vítima chegou a trocar mensagens com esse suposto patrão, que afirma que o depósito foi feito. O que o aposentado não sabia é que era um falso depósito. É a surpresa que é o cheque roubado e o cheque em branco é roubado. Não tinha valor nenhum? Não tinha valor nenhum. E o carro já tinha sido entregue? Já tinha sido entregue, ele ia por no ar. O caso está sendo investigado pela delegacia de Senador Canedo. O delegado não gravou a entrevista, mas contou que o inquérito investiga o crime de furto mediante fraude. Os dados do veículo também já estão no sistema de monitoramento. Segundo a polícia, a picape foi vista circulando por Goiânia e Goianira. A informação traz esperança para o idoso que depende do carro para fazer feira, já que sua aposentadoria não é suficiente para pagar as contas. É o carro que eu pegar meu pão de cada dia, né? Que fazer feira, essas coisas, né? E estou aí a pé sem poder fazer o meu trabalho. Eu tenho muita fé em Deus e tenho certeza que a gente vai, através desses esforços, a gente vai reaviar. Caso você tenha visto esse carro aí, ó, circulando aqui na região metropolitana, entre em contato com a polícia, segura a placa um pouquinho lá. Talvez a pessoa já até mudou a placa, mas olha aí, esse homem também, caso você tenha alguma informação, ligue para o 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, ou o 190, que é o telefone da Polícia Militar. E eu vou repetir um negócio aqui, que eu falo sempre aqui no Balanço Geral. Gente, não confie nem na sua própria sombra. Nem na própria sombra. Vai vender um carro, fala assim, vamos ali num despachante, paga 200, 300 conto para o despachante e ele resolve tudo. Vai comprar um imóvel, chama o corretor. Gente, cuidado, pelo amor de Deus. Não seja vítima dos golpistas, porque eles agem justamente na boa fé das pessoas, viu?